Bom, hoje é dia de testar o famoso upgrade do que drop. Olha pessoal, vou ser bem sincero para vocês, vai ser um review mais ou menos sincero também, tá bom? Porque é o seguinte, no que drop a gente pode ganhar, tanto a gente também pode perder. Então vai de você aí testar a sua sorte da forma mais correta ou errada, certo? Porque é o seguinte, o upgrade é algo que eu não gosto de riscar muito. Mas se caso você tá querendo ver como é que é o que drop no upgrade, vem comigo nesse vídeo, tá bom? Não esquece de se inscrever nesse canal para ajudar o canal da NXSGO e também comenta aí alguma coisa que você já teve de experiência no que drop, tá? Quem sabe a gente faz um sorteio de alguma skin que a gente retirar aqui nesse vídeo, certo? Lembrando pessoal que é muito mais que importante que vocês tenham entendimento que esse site é maior para 18 anos, que você precisa ter responsabilidade que você pode perder, mas você pode ganhar, entendeu? Então é bem aleatório, bem balanceado, seja responsável, seja inteligente e se caso você for vir no que drop, fazer uma recarga, utilize o promo code DNXSGO, tá bom? Bom pessoal, vamos lá então, eu tô com 254 dólares em skins do que drop, tá bom? Olha, eu vou ser bem sincero para vocês, eu tô com umas skins bem líquidas aqui, tá? E caras, tá? Porque eu abri algumas caixas aí, deu certo, fiz uns upgrades legais e olha, vou ser bem claro para vocês aqui, quando você tiver com as skins mais caras assim, eu não recomendo que você faça tanto upgrade, a não ser que você tiver com o inventário lotado dessas skins, tá bom? Que eu acho meio difícil, que é muitas skins e são skins caras, mas se for o caso aí você faz, mas se não for o caso, você vende essas skins, tá bom? Abre caixas um pouco mais baratas e pega diversas skins, mas nesse vídeo a gente vai fazer o risco aqui no que drop, para ver se a gente consegue um lucro mais absurdo, tá? Lembra de deixar o like, se inscrever no canal e vamos lá. Olha, a gente tem duas USP Print Screen, uma Play 2, que essa Play 2 virou de 15 dólares até 60, tá? Foi 15 dólares que eu já fiz o upgrade no último vídeo. Essas aqui a gente dropou as duas na caixa, essa também nas duas nas caixas. Então vamos começar com 2x básico, 2x básico, vou rolar para esse lado porque já pagou muito para esse lado, então a chance de não pagar para esse lado, olha, beleza, o primeiro upgrade já deu lucro. Se deu lucro, rapaziada, você não mexe. Às vezes costuma valer a pena você fazer um 2x, um double-double, o que que é um double-double? É você, se deu bom no upgrade uma vez, você continua mais uma vez para você duplicar, quadriplicar o valor ganho no upgrade, tá bom? No meu caso aqui, essa aqui já deu bom, mas essa não é uma skin que me agrada, pessoal. Então, o que que eu recomendo você fazer? Você coloca 1.5 aqui, tá ligado? Eu quero a WP, Start Track Factor New. Não, mentira, não quero isso, não. Deixa eu ver o que que eu quero aqui, a gente tem que olhar, gente, o que que a gente quer, né, pessoal? Porque aí você seleciona, olha, essa Start Track, nossa, tá muito ruim. Essa herança, a cairança. Olha, aí você coloca 1.5, 59% de chance. Infelizmente, tem como você perder, tá bom, rapaziada? Se eu perder aqui, vai ser algo que eu tô conscientemente, mas deu bom, rapaziada. Olha aí, a gente lucrou nada mais, nada menos que mais... Nossa, a gente lucrou bem demais, mano. Quase 70 dólares. Bota aí na tela quanto que dá esse editor. É muita grana, tá ligado? Olha, 1.5 agora, a gente vai testar 1.5, ó. Vou mostrar pra vocês, rapaziada. Olha, eu vou perder 1.5, mano. Eu vou perder 1.5. Olha pra vocês ver, mano. Tomamos aí, que deu 1.5, viado. Não era pra mim, eu emocionei. Emocionei, tá bom, pessoal? Emocionei. Essa é a realidade. Olha, eu vou colocar essas duas aqui agora no 2x, porque eu sou louco. Eu sou louco! Porque eu vou tentar buscar uma faquinha pra gente, tá? Não vou pegar uma faquinha muito barata também, porque não compensa, tá? Vou colocar um rolar pra esse lado e seja o que Deus quiser, rapaziada. Vamos, vamos. Tá lá, rapaziada. Não posso gritar, mas eu acho que tá lá, então vamos. Uma faquinha, lucramos aí mais de 60 e poucos dólares. O lucro tá formado, tá vendo? Se você tiver entendimento e paciência, agora eu vou colocar essa aqui, ó, de 60 dólares pra 95. Não vai ser muita coisa, mas deixa eu ver o que eu tenho de 95 dólares pra mim ficar bacaninha. Olha, rapaziada, tem a WP Asimove. Eu quero a WP Asimove. Então vai. Então vai. Então vai. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Não, não. Vem tranquilo, mano. Olha, a gente perdeu 68, então vai ser 2x, mano. Não vai ser 2x, vai ter que ser um pouquinho mais. Vai ser 157. Vamos tentar 157. Vai ser uma esquina aleatória. Vai ser uma luvinha, vai. Deixa eu ver se eu consigo achar uma luvinha interessante pra combar com essa daqui. O problema é que a luva tá pra ser mais cara que a faca, ligado? Essa aqui combina com qualquer coisa. 38% de chance. Vambora, rapaziada. Vambora, rapaziada. Vambora, rapaziada. Vai. Fala, rapaziada. Nice demais. Agora a gente profitou bastante, cara. Olha só, a gente pegou 158. Mano, a gente não, a gente tava com 250. A gente foi pra 359 de lucro aqui no Kidrop, utilizando o upgrade da forma inteligente, tá bom? Então, pessoal, não tem o que fazer mais aqui não. Aqui é sacar as skins e boa, velho, tá ligado? Comenta aí, rapaziada, qual skin que você acha interessante pra fazer de sorteio aqui pra vocês e quem sabe eu não faço um sorteiozinho bem interessante pra vocês. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, que é muito importante, tá bom, pessoal? A gente tem 1.230 dólares pra gente fazer muita coisa mesmo. tá ligado? Com essa grana. Mas é interessante a gente fazer basicamente a boa, que é a gente pegar essas skins, sacar e ficar tranquilo, né? Olha, pra gente... Vou fazer uma brincadeira aqui, mano. Eu vou abrir, tipo assim, vou abrir essa caixa aqui. Vou abrir essa caixa aqui, vou abrir 5 caixas dessas aqui pra gente ver o que a gente consegue fazer com ela. 286 dólares, mano. Muito cabuloso, tá bom, rapaziada? Vamos ver o que que vem, vai uma USP boa. 284, beleza. Nossa, não deu muito lucro não, tá? Vou abrir mais uma, pessoal. Vou arriscar bastante, tá? Mas, olha, eu vou ser sincero pra vocês, rapaziada, são caixas muito caras. Nossa, essa cara aqui, cara, essa M4T cara. Nossa, beleza, rapaziada. Valeu muito a pena, tá? 379. Caraca, a gente lucrou muito, pai. A gente lucrou muito. Não vou nem fazer mais abertura aqui, porque a gente lucrou demais, tá? Upgrade, pessoal. Deixa eu só explicar uma coisinha pra vocês. Upgrade não é brincadeira. Upgrade, ele faz você perder. Você já lucrou? Você já teve um lucro legal? Saca, meu irmão. Ligado? Saca. Porque a chance de você perder é bem grande, mano. Entendeu? Então, tipo assim, você quer perder mesmo o negócio? Olha, 14 dólares. Vou pegar um agente de 30. Tô suavinho. Skins mais zoada que você não quer, tipo skin repetida, você pode até fazer essa brincadeira de upgrade, etc. Se perder, perdeu. Mas, eu recomendo que você faça e utilize o skin changer. Pro skin changer, você dá o skin changer, ganha skin, troca skin, boa, tá bom? Olha só pra você ver, rapaziada. O lucro tá firmado, tá bom? Então, eu não vou ficar fazendo muita graça, não. E é isso, mano. É jogar consciente, é jogar pensando no lucro. E é isso. Vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.